A linda rosa, suvenio, suvenio, a linda rosa, suvenio, suvenio Vivi alegre do seu lar, do seu lar, do seu lar, vivi alegre do seu lar O dia vem a buchama, muito mal, muito malzinha, vem a buchama, muito mal O dia vem, faz melissa, faz melissa, faz melissa, melissa faz, melissa faz Eu fiz, eu sei a vim, belo rei Eu sei a vim, belo rei, belo rei, despeito a rosa, bem assim